Uma gravação captou o momento em que a casa de um jornalista é atingida pelo bombardeio israelense na região do Vale do Beca, no Líbano. Fad Boudia falava ao canal iraquiano iNews sobre a situação no país no momento do ataque. A cena mostra a explosão da janela com um forte impacto. De acordo com a imprensa local, o editor-chefe do veículo libanês Mariah International Network teve ferimentos moderados. O Líbano disse que os ataques israelenses na segunda-feira mataram pelo menos 558 pessoas, incluindo 50 crianças. O dia é considerado o mais mortal no país desde a Guerra Civil, que durou de 1975 a 1990.